Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele e no vídeo de hoje vamos estar trazendo alguns anúncios do LX de Toyotas Bandeirante a partir de R$ 19 mil. Se você ainda não é inscrito, já deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Só lembrando que os anúncios que eu trago aqui não são de responsabilidade do canal, não tenho nenhum vínculo com nenhum vendedor, são apenas anúncios do LX, ok? Não se esqueça de ficar até o final para assistir como entrar em contato com o vendedor, deixe nos comentários que tipo de caminhão vocês queiram que eu esteja trazendo, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês e bora para o vídeo! Em primeiro lugar temos uma Toyota Bandeirante do ano de 1968, localizada em Pernambuco, Recife, região, no valor de R$ 19 mil. Podemos observar que ele é uma caminhonete toco, está com carroceria de madeira e está na cor azul. Em questão de latar e pintura podemos ver que está muito bem conservado, né? Como podemos ver aqui na descrição diz que foi reformado há pouco tempo, tá? Podemos ver que não tem muita coisa a ser feita porque já foi reformado, né? Está muito bonito também, né? Em questão de latar e pintura. A carroceria como podemos ver foi pintada também, né? Pela foto que temos aqui. Eu não vou escrever muito bem estrutura, tá, gente? Porque ela não está acima do caminhão, então não sei muito bem como ela está de estrutura, tá? Eu sei que foi reformada, ok? As fotos da parte interna não tem aqui, tá? Só tem foto da... da carroceria e da lataria, tá bom? Os pneus, como podemos observar aqui, eles aparentam estar mais ruins, né? Pela foto que temos aqui. E vamos para a descrição. Na descrição diz que é um Toyota Bandeirante do ano de 1968, no valor de R$19.000,00. O dono não aceita a troca e é o único dono, né? Toyota Bandeirante totalmente reformada, carroceria reformada, motor bom, motor em bom estado, direção hidráulica. E... é... e é uma caminhonete do ano de 1968 e está no valor de R$19.000,00. Em segundo lugar, temos uma Toyota Bandeirante, localizada em São Paulo, Valinhos e região, no valor de R$24.000,00. Ela está na cor... é... meio beige, meio branco, tá? É... em questão de lataria e pintura, como podemos observar, vai ter bastante detalhes sem efeitos, né? Podemos ver que tem bastante ferrugem pelo capô, pelas portas, é... em cima, né? Tem bastante ferrugem, tá? Então vocês vão ter que ver se está valendo a pena, né? Ela é... das caminhonetes que eu trouxe hoje, é a Lama que está mais feinha, assim, tá? Em questão de carroceria, de... é... está mais feinha em questão de lataria e pintura, tá? Podemos observar que vai ter detalhes sem efeitos, é... aí você tem que ver se vale a pena, né? Tem bastante ferrugem, como podemos ver. É... a carroceria dela não tem, tá? É... podemos observar que está no chassi, não vemos ferrugem, tá? Vemos aqui a parte da cabine atrás, também com um pouco de ferrugem. Aparenta estar ok o chassi, ok? Os pneus, pela foto, o chassi, um aparenta estar melhor, o outro está mais runzinho, né? Os pneus. É... a parte interna não tem fotos, tá? Como podemos observar aqui. Temos aqui também uma foto do motor, né? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma Toyota Bandeirante, no valor de R$24.000,00, o dono aceita a troca. Motor Mercedes 608 funcionando, freios a ar, recibo em branco. E ela tem R$900,00 de multa para pagar e tem que licenciar, né? Aí você tem que ver se vale a pena ou não, né? Ela está no valor de R$24.000,00 e tem multa. E... tem que licenciar, né? Aí você tem que ver se vai valer a pena, se não vai. Eu trouxe por estar mais barata, né? Aí você tem que ver se vale a pena ou não. E... é uma caminhonete do ano de R$19.000,00 e está no valor de R$24.000,00. Em terceiro lugar, temos uma Toyota do ano de R$19.000,00, localizada em Pernambuco, Paulista e região, no valor de R$24.000,00. Podemos observar que ela está em uma cor meio cinzinha, meio azul bebê, bem fraquinho, né? Pela foto, temos aqui que é um pouco mais escuro, mas é mais ou menos que está um cinza ou um azul bebê. É caminhonete toco, tá? Com carroceria de madeira. Em questão de lata e pintura, como podemos observar aqui, vai ter detalhes sem efeitos, né? Podemos ver aqui na porta do passageiro que tem um pouco de ferrugem, né? Que embaixo, onde tu pisa no pé. Mas são poucos detalhes sem efeitos, como podemos ver aqui, né? Vai ter alguns detalhezinhos sem efeitos pela cabine, mas não é muitas coisas, né? A carroceria, como podemos ver, tem apenas uma foto, né? Vai precisar de uma mão de tinta. Eu não vou descrever em questão de estrutura, porque para essa foto não dá de ver muita coisa, tá? O assoalho também não mostra. E não dá para escrever muito bem, porque a foto está mais escura e mais de longe, tá bom? Temos aqui também foto do motor, para vocês poderem dar uma olhada, tá? E vamos para a descrição. Na descrição diz que é uma Toyota 79, é uma Toyota do ano de 1979, no valor de 24 mil reais, está em dia. E é do ano de 1980. Em quatro lugares temos uma Toyota do ano de 1979, localizada em Minas Gerais, região de Montes Claros, região, no valor de 25 mil reais. Podemos observar aqui, né, pessoal, que só tem uma foto. Não mostra se está com a carroceria, né? Mas provavelmente deve ser carroceria de madeira, tá bom? Está na cor verde, tá? Como podemos observar, tem só uma foto aqui, aparenta estar em bom estado, tá? Pela foto que temos aqui, não vemos muito ferrugens. Os pneus, pelo menos os dianteiros, aparecem estar bons, tá? Pela foto que temos aqui. Os traseiros não tem como escrever, pois não aparece, né? E é uma caminhonete na cor verde. E na descrição, não mostra as fotos da parte interna, nem a carroceria e nem os pneus traseiros, tá? E vamos para a descrição. É uma Toyota do ano de 1979, no valor de 25 mil reais. O dono está com o PVA pago e não aceita troca. O dono diz aqui que a pintura está 100%, né? Ela está em perfeito estado, mecânica boas e de pneus está fraco, tá? E é uma caminhonete do ano de 1980 e está no valor de 25 mil reais. Em quinto lugar, temos uma Toyota Bandeirante, localizada em Pernambuco, São Lourenço da Mata e região, no valor de 26 mil reais. Podemos observar que ela está na cor preta, né? Em questão de lataria e pintura, não vemos muito detalhes sem efeitos, tá? Podemos ver que está bem conservada. Pelo menos não vejo muito ferruz pelas fotos que temos aqui, tá? A parte interna, como podemos ver, o painel, o volante estão ok, tá bom? Os forros de porta não mostram, tá? Os bancos, como podemos observar, os bancos da frente, né? São de couro, estão em bom estado, tá bom? E vamos para a descrição. Na descrição, diz que é uma Toyota Bandeirante, no valor de 20 mil reais e saco IPVA pago. Toyota Bandeirante, com 12 lugares, documento tudo em dia, é a diesel, 4 portas e falar com o proprietário. E é do ano de 1982 e está no valor de 26 mil reais. Em sexto lugar, temos uma Toyota Bandeirante, localizada no Paraná, Capão de Imbuíba, Imbuia e região, no valor de 29 mil 900. Podemos ver que ela está na cor azul, com carruceria de madeira e é toco, né? Em questão de lata e pintura, vai ter detalhes sem efeitos, tá? Podemos ver aqui na porta do motorista que vai ter detalhes sem efeitos, tá bom? Não vemos muito ferrugem, apenas alguns detalhes sem efeitos, né? Temos aqui também uma foto do motor, para vocês poderem dar uma olhadinha. O para-choque, como podemos ver, está um pouco enferrujado, né? Está com bastante ferrugem até. E temos mais fotos do motor aqui. A parte interna, como podemos observar, o painel, o volante, os bancos estão ok. Está um pouco meio sujo por dentro, mas está ok, tá bom? Não mostra os forros de porta, tá? A carroceria, como podemos ver, ela aparenta estar com uma boa estrutura, vai precisar de uma mão de tinta, tá? Os pneus não tem como escrever muito bem, pois as fotos ou estão muito escuras ou estão mais de longe os pneus, tá? Então, eu não vou escrever em relação aos pneus, tá bom? E vamos para a descrição. Na descrição, diz que é uma Toyota Bandeirante, no valor de R$ 29.900,00, o dono troca por maior valor. Bandeirantes do ano, é uma bandeirante do ano de 1979, 4x4, ótima mecânica, ótima de mecânica e motor original, está ótimo. E é uma caminhonete do ano de 1979 e está no valor de R$ 29.900,00. Bom, pessoal, muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui, fico muito feliz com a ajuda de vocês, por agradecer que esse canal cresce a cada dia a mais, né? Muito obrigada mesmo. Deixe seu like para estar ajudando, né? Está... é... Deixe seu like, tá? Para ajudar a divulgar mais o canal, para o YouTube entender que vocês estão gostando e eu poder estar trazendo mais vídeos, tá? É... Só lembrando, pessoal, que os anúncios que eu trago aqui são anúncios LX, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhum tipo de vendedor, tá? Eu não tenho contato com os vendedores, é por isso também que eu não trago telefones, tipo de coisa, que eu explico como entrar em contato com o vendedor, tá? Porque eu não tenho nenhum tipo de contato com os vendedores, são anúncios LX, ok? E não se esqueça de assistir o vídeo até o final para ver como eu entro em contato com o vendedor. Deixe nos comentários que tipo de caminhões vocês queiram que eu esteja trazendo, tá? Que tipo de carro vocês queiram que eu esteja trazendo, tá? Para eu saber, ter uma noção do que vocês gostam, tá bom? É... Deixe aí nos comentários também um bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês como entrar em contato com o dono do caminhão. Nós vamos vir aqui embaixo, entrar nas descrições do vídeo. Aqui embaixo vai estar o link de como vocês acessarem o anúncio. Então, ali como nós podemos ver na imagem, no meio da imagem do caminhão está o número 3. Então, nós vamos vir aqui no link e apertar no número 3. Então, daí o link vai nos caminhar para o anúncio do LX. Aqui, como vocês podem ver, ele mostra a descrição, o ano, a categoria, a quilometragem, o combustível, da onde que o caminhão está sendo vendido. Então, nós vamos pegar e entrar no chat. Vamos entrar no chat. A gente pode mandar aqui para o dono uma mensagem para entrar em contato. E se você ainda não está logado, aqui no caso, o meu já está logado no LX, né? Mas se você não está logado no LX, você vai entrar ou com o seu e-mail, ou com o seu Facebook, vai fazer o cadastro e aí vai dar para vocês mandarem mensagens.